No livro do Salmos, capítulo 62, versículo 11, o salmista disse assim, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, olha o quanto o salmista valorizava a palavra, ele ouviu duas vezes, uma coisa que Deus lhe havia falado, às vezes é importante você ouvir uma mensagem e ouvi-la novamente. Às vezes você pensa, essa mensagem eu já ouvi, e pode ser que a primeira vez você não conseguiu captar o que você vai captar na segunda vez, porque o Espírito é que vivifica a palavra. Às vezes uma expressão que parece tão simples, e que a primeira vez você ouviu, e não teve aquele sentido, aquela eficácia, você ouve a segunda vez, e aquilo produz um resultado maravilhoso na tua vida. Porque quando, é como orou, irmão Pedro, quando a espada do Espírito, essa palavra não é a espada de nenhum homem, nenhum reverendo, bispo, parceiro, bispo, papa, teólogo, ela é a espada do Espírito. Vazeio-me em Efésios, capítulo 6, versículo 17, a palavra é a espada do Espírito. E o Espírito que a vivifica, João 6, versículo 17, e quando ela é manejada pelo Espírito, ela é viva e eficaz. E ela penetra nas três partes do homem. Você sabia que você é uma tricotomia? Você tem corpo, você tem a parte psíquica, e você tem a parte espiritual. E a palavra de Deus, ela vai, ela passa pelas três partes. Aos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra até a divisão da alma e do Espírito. O que significa isso? Das emoções e da parte espiritual. Das juntas e medulas. Aí é a parte física. Ou seja, nesta noite, Deus pode te curar. Amém! De uma doença física, Ele pode te curar de uma doença na alma. Amém! Que é ligada às emoções, a pessoas que sofrem de depressão, De síndrome do pânico, De angústia. São doenças que operam na alma, Doenças emocionais. E às vezes as pessoas se submetem à terapia, No divã de um psicólogo, Ou então nas mãos de um psiquiatra, Tomando o antidepressivo, Calmanje, E não encontra um resultado satisfatório. E o grande psiquiatra, O grande psicólogo, Um mover da sua mão, Amém! Faz você sentir-se aliviado, Sentir-se aliviada, Louvado seja Deus, Amém! Bendito seja o nome do Senhor. Amém! E na área espiritual, Deus pode restituir, O que você perdeu. Há pessoas aqui, Que perderam-se, Pelo discernimento. E Deus pode te dar, A bênção da restituição. Você não tem mais, Aquele ardor, Que você tinha antes. Na verdade, Você perdeu o primeiro amor. Foi uma denúncia, Feita à igreja de Éxos. Uma coisa tenho contra ti, Que deixaste, O teu primeiro amor. E quando a pessoa, Deixa o primeiro amor, Ela para de fazer coisas, Que antes ela fazia. E passa a fazer coisas, Que ela não fazia. Eu vou citar exemplos. Ela deixa de fazer coisas, Que antes ela fazia. Lê a palavra. Orar. Ser assíduo aos cultos. Participar de culto de oração. Ouvir pregações em casa. Cantar hinos. Às vezes na cozinha. Às vezes no tanque de lavar roupas. Às vezes no volante do carro. A pessoa para de fazer essas coisas. E começa a fazer coisas, Que antes ela não fazia. Diante da televisão, Assistindo partida de futebol. Às vezes assistindo filme, De cenas demoníacas. Filme de terror. Eu não sei como que um crente, Assiste filme de terror, Vendo cenas demoníacas. Como que ele pode ter uma noite, De um sono abençoado. Se ele vai para a cama, Com a mente carregada, Daquelas cenas. Depois tem pesadelo. Acorda mal humorado. Irritado, Porque a pessoa se torna absorvente, Daquilo que viu. Assistindo filmes de violência. Então passa a fazer coisas, Que não fazia antes. Dá aquela olhada, Para aquela mulher que passa na rua. A segunda olhada, Que já é comprometedora. A primeira olhada, A pessoa às vezes não sabia, O que ela ia ver. Viu, Tira os olhos. Olhou novamente. E aquele olhar fixo, Um tanto duradouro, É comprometedor. O Senhor Jesus Cristo foi claro. Em Mateus capítulo 5, Versículo 28, Eu porém vos digo, Aquele que olhar, Para uma mulher, E acubiçar, Em seu coração, Já adulterou com ela. É o adulterio imaginário. E a internet, Que é uma coisa muito boa, Para o bem, Para o mal, Ter sido uma desgraça. Tem facilitado, O adulterio virtual, A concupiscência, Entre homens e mulheres, Que não precisam, Nem se encontrar, Fisicamente. Isto tem sido, Uma desgraça. E se você foi vítima, Desse espírito de pornografia, Nesta noite, Peça a Deus, Que te liberte dele. Amém. Porque no salmo, Capítulo 101, Você constatará, O salmista, Dizendo, Não porei, Coisas más, Diante dos meus olhos. Eu volto, Para o salmo, Sessenta e dois, Versículo 11, Uma coisa, Diz-se Deus, Duas vezes a ouvir, Que o poder, Pertence a Deus. Amém. 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 Obrigado.